E se a gente não toma cuidado, outras consequências podem vir. Para a gente evitar o aborto, a melhor forma é não engravidar. Portanto, nós precisamos trabalhar muito seriamente no planejamento familiar. Infelizmente, hoje, mais ou menos 54% de todas as gestações são não planejadas. E num mundo onde nós temos uma gama infinita de métodos contraceptivos. Nós precisamos falar sobre isso. Para o tema de hoje, já que o tempo é muito escasso, nós vamos falar um pouco mais rápido e não vamos aprofundar alguns temas importantes como planejamento familiar. A nossa referência bibliográfica de hoje vai ser o livro Missionários da Luz. Psicografado por Chico Xavier, que já foi citado aqui hoje. Agora, nós vamos entender aquele vídeo que nós assistimos com a ótica espírita. sob um ponto de vista espírita de espírito. Todos preparados? Vocês estão prontos? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, temos o corpo físico. Para ter um processo de fecundação, precisamos de um corpo perfeito. Para ter um processo de fertilização, temos que ter um corpo perfeito. Um útero, trompa, espermatozóides, todos têm que estar em conjunto. Temos que ter um útero, temos que ter tubos de falopias, temos que ter espéramos, tudo tem que estar funcionando. E isso é o que hoje a ciência estuda. Todo o resto que nós vamos falar, infelizmente, não é estudado. Mas todo o resto que eu vou mencionar ainda não é estudado, infelizmente. O reencarnante. O que vai reencarnar. Quem vai vir? Por que vai vir? Por que vai vir? Onde vai vir? Quem vai vir para nós espíritos? Somos um espírito eterno. Em jornadas sucessivas para o aprimoramento pessoal. Portanto, nós somos reencarnantes. Eternos. E nós temos que levar em consideração o reencarnante. A sua história, as suas necessidades, as suas provas, as suas expiações. No livro Missionários da Luz, André Luiz vai contar a história de Segismundo. E eu sugiro a leitura para quem não leu, é o capítulo 13 do Livro Missionários da Luz. E eu recomendo que você lê esse capítulo, se você não lê o capítulo 13 do livro. É o capítulo 13 do livro. Nós temos em inglês, fora. Ok, Elza diz que nós temos em inglês, fora. Não vamos ler só o capítulo 13, não. Leia o livro todo. Não, desculpe, lê o capítulo 13, não apenas o capítulo 13. Ou lê toda a série. Ou lê toda a série, toda a coleção. Doze ou treze livros. Doze livros. Doze livros. Segismundo, nessa história, tem uma relação conflituosa com o pai que ele não aceita o seu processo reencarnatório. Segismundo só vai conseguir nascer quando ambos se perdoam. Imagina essas consequências se estudássemos na medicina, na psicologia. A própria infertilidade. Você é infértil, mas seu corpo é perfeito. Por que será? Mesmo quando você pensa em infertilidade, você tem um corpo perfeito e você tem uma infertilidade inexplenada. Por que isso pode ser? Talvez você ainda tenha coisas para resolver com quem vai reencarnar? Talvez você ainda tenha coisas para resolver com a pessoa que está para vir. O pensamento de quem reencarna e da mãe e do pai que vai receber esse reencarnante. And the thoughts of the one who is going to reincarnate and the future mother and father of that being. Certa vez, recebi uma paciente no consultório. Once I had a patient come into my consulting room que já tinha cometido aborto. And she had already undergone a termination. And she said that she was a spiritist and she was very worried about the consequences of her actions. I said, don't worry, you will soon get pregnant again. The key on the other side is quite long. No, but she wasn't actually wanting to get pregnant. She said there's no reason that that should happen. Uma semana depois, ela chegou chorando no consultório com um teste positivo. Next week, she came crying with a positive pregnancy test. Foi bem rápido, como eu disse. Very quick, as I said. 10 days later, I asked for an ultrasound and she came back crying. Gêmeos. Twins. A partir desse momento, ela começou um processo muito negativo. But from that point on, she started to undergo a very negative process. O sentimento de culpa tomou conta dela e ela, sempre que me via, chorava, chorava, chorava. So she underwent a process of feeling very guilty and every time she saw me, she would cry and cry and cry. Mais ou menos com 19 semanas, ela começou a sangrar. She started having a bleed. E era um sangramento bem importante. Era vultuoso. And it was a significant bleed. Eu internei, porque não havia mais o que fazer. Deixei internado no hospital. So I admitted her as an inpatient because there was nothing else to do. Dois dias internadas, com todas as medicações e tudo o que poderia fazer e o sangue não parava de sair. So for two days, she was an inpatient and we did everything we could, but we couldn't stop the bleeding. Sentei do lado dela. I sat beside her. Perguntei, agora você me conta a sua vida inteira. I said, now tell me your whole story. E ela contou uma história muito, muito difícil com a mãe, com a família. So she told me a very difficult story with her own mother, with her family. A mãe dela tinha falecido em situação muito difícil. Her mother had died in very difficult circumstances. ela tinha certeza que uma daquelas crianças era a mãe dela. And she was convinced that one of those babies, one of those fetuses was her mother. De qualquer forma, eu não tinha mais o que fazer com ela para parar aquele sangramento. However, I had nothing else to offer her to stop this bleeding. Fui ao centro espírita que eu frequentava e comprei o livro Pão Nosso. So I went to the spiritual center where I normally go and I bought a book called Our Daily Bread. Do you have it? Leia. Leia. Peguei um receituário médico e escrevi. Ler de 8 a 8 horas. I got a prescription pad and I wrote read this every 8 hours. Que nem antibiótico, não pode atrasar. I said it's like antibiotics, you must take it on time. A partir de agora você vai ter pensamentos mais positivos. And as from now you will start to have more positive thoughts. E você vai falar para as suas duas filhas. And you will say to both your daughters. Eu não sei o que fizemos. Say, I don't know what we did. Eu não sei o que a mamãe fez para vocês. I don't know what I've done to you. Eu não sei o que vocês fizeram para a mamãe. But I don't know what you've done to me. Mas essa é uma nova oportunidade de estarmos juntas. But this is a new opportunity for us to be together. E nós vamos aprender a nos amar. and we will learn to love each other. No outro dia o sangramento parou. The next day the bleeding stopped. A importância do pensamento. That's the importance of thought. This idea that I'm going to present now might seem a little miraculous, a little bit from science fiction. But the spirit Andrea Luiz tells us this and it appears to be quite making sense. before reincarnating the physical body that we will inhabit it is very carefully and meticulously planned and programmed. All our genetic files are chosen in order that we can have undergo our tests and undergo expiation all according to God's justice. More or less 70 million sperm are ejaculated but only one will do the fertilization. for Andrea Luiz it is the spirit builders or the building spirits that will meet the egg So these spirits choose which is the precise sperm that will meet the egg in order to form the body that we need to have. that is in chapter 12 of the book that tells us about all this planning of the reincarnation. Another important point is to consider the discarnate spirits that are around us. we could talk about obsessions for example. And lastly but not less important Deus. God. but let's hear think about a less medieval type of God. I say medieval because we still have a concept of a God of a God that punishes a God that is looking for justice a God that behaves like us mankind but God for us spiritists is the first cause of all things and the supreme intelligence is not who but what is God so it's a God that is the first cause of all things and the first intelligence is sovereignly just and good and sovereignly just and good therefore everything that happens to us is sovereignly just and good so not to have a limb an arm or a leg as much as we can't understand it it is sovereignly just and good one once my daughter was very upset with me and she was sitting crying on the floor she'll say I don't want to be your daughter anymore I don't want you to be my daddy anymore why Maria Julia why not you she said you don't please me I sat beside her and I said dear daughter dear daughter darling daughter darling daughter I'm not just your friend I'm your father I'm your father more than fulfilling your wills I need to educate you and sometimes to educate you have to say no and the relationship we have with God is the same when he doesn't please us we don't want to be his child anymore but he is educating us infelizmente a science actual entende that fertilization is just this process so unfortunately science nowadays just thinks about fertilization as this process we can think of the spiritism view and paradigm that it goes much further than that once a young couple made of doctors they decided to get married at the wedding feast the father of the groom who was a medium who had clairvoyance said the following there are two children here and a lot of other children as well some very cute little couple I don't know why all the other children are around and there we'll start a story that we'll call it the laboratory of life a few months after being married the couple felt pregnant for the first time at eight weeks they had an abortion they had a miscarriage and they realized that it was the highly that form a molar pregnancy that is a disease that can become a cancer that was the first pregnancy for the couple they were very upset but they waited a little bit and then soon they were pregnant again na trompa esquerda and it was on the left fallopian tube fizeram quimioterapia they had quimioterapia e resolveram a gestação normalmente and they resolved the gestation normally um aborto an abortion a terceira gestação the third pregnancy nasceu uma menininha linda no dia do natal a little cute girl was born on the day of christmas alguns anos depois resolveram engravidar de novo a few years later they decided to get pregnant again e aí conseguiram gêmeos and then they had clins com nove semanas de gestação aborto espontâneo and at nine weeks they had a spontaneous miscarriage ficaram extremamente chateados they were very upset e tentaram engravidar novamente and they tried to get pregnant again e nasceu um meninão muito bonito and finally they had a lovely boy pós-parto imediato immediately after the birth ela teve um sangramento uterino muito importante e quase morreu she had a postpartum hemorrhage and she almost died mas passaram bem e hoje estão ótimos but she recovered and today they're great eu, a Maria Julia que não gosta muito de mim this is me my daughter Maria Julia that doesn't like me very much a minha esposa e o Pedro my wife, Peter ano passado eu conversando com uma amiga muito querida médium last year speaking to a friend of mine me disse assim she said like the following você tem um resgate com essa sua esposa, hein? she said you and your wife have a big debt to pay they knew nothing about our obstetric history I said you really mean it? she said we love each other so much we're so good to each other and she said in a previous life both of you are married you were married and you were a doctor she was very beautiful and she was like a trophy wife and as I was very proud I didn't want to lose this trophy and every time that she was pregnant I did an abortion for her a termination for her and in the last pregnancy the pregnancy was well advanced and I cut up the child in bits and my wife died today I'm a gynecologist and an obstetrician and today I don't kill anybody else again nowadays I try to protect them and this is God's justice and this is God's justice I'm not a very good person but today I'm trying to be better and today we spoke about violent death and how this can affect the world and today we spoke about violent death and how this can affect the world and we can think about how much we might be affecting the world if we're terminating the opportunity of people who are trying to come into this world and today I'd like to invite you all to try and do what you can to protect these people who are deserving of an opportunity as much as we all are and if yesterday I used to kill today I'm trying to do a better job to welcome them it's not easy because I have to be awake in the night many days and we can also understand that our children are spirits just like we are and that we learn as much as we teach because quite often it's they who have the most to teach us a Brazilian poet has one of the most lovely definitions of what it means to give birth says he more or less this is something like this as to become a child is missing a day is to make sure it is to put the rest of the world that day show it that is complete it is to keep always it is to get first it is to have a pure love mais honesto e verdadeiro, é amar do primeiro olhar até o olhar derradeiro. Dar à luz é se estressar, é não conseguir dormir, é ser quase odiado por dizer não vai sair. Dar à luz é liberar, mas também é proibir. Dar à luz é ser herói com o papel de vilão, é saber regrar o sim e nunca poupar o não. Não é traçar o caminho, é mostrar a direção. Dar à luz é estar por perto nos momentos mais cruéis, é ensinar que os dedos valem mais que os anéis, é mostrar que um só lar vale mais que mil hotéis. Dar à luz é se doar, é caminhar lado a lado, é missão de cuidar, de amar e ser amado. É ser grato por um dia também ter sido cuidado, é conhecer o amor maior que se pode amar, é a escola da vida que insiste em ensinar que para dar à luz a um filho não é preciso gerar. É entender que o sangue, nesse caso, é indiferente. Duvido o DNA dizer o que a gente sente. É gerar alguém na alma e não biologicamente. Pois não há biologia nem lógica para explicar amor de pai e mãe. E não se resume em gerar. Quem gera nem sempre cuida, mas quem ama vai cuidar. E vai cuidar independente da cor que a pele tem, da genética, do sangue. O amor, minha gente, o amor vai mais além. O amor tem tanto brilho que quem adota um filho é adotado honesto e verdadeiro. É amar do primeiro olhar até o olhar verdadeiro. Dar à luz é se estressar, é não conseguir dormir. É ser quase odiado por dizer não vai sair. Dar à luz é liberar, mas também é proibir. Dar à luz é ser herói com o papel de vilão. É saber regrar o sim e nunca poupar o não. Não é traçar o caminho, é mostrar a direção. Dar à luz é estar por perto nos momentos mais cruéis. É ensinar que os dedos valem mais que os anéis. É mostrar que um só lar vale mais que mil hotéis. Dar à luz é se doar, é caminhar lado a lado. É missão de cuidar, de amar e ser amado. É ser grato por um dia também ter sido cuidado. É conhecer o amor maior que se pode amar. É a escola da vida que insiste em ensinar que para dar à luz a um filho não é preciso gerar. É entender que o sangue, nesse caso, é indiferente. Duvido o DNA dizer o que a gente sente. É gerar alguém na alma e não biologicamente. Pois não há biologia nem lógica para explicar amor de pai e mãe. E não se resume em gerar. Quem gera nem sempre cuida. Mas quem ama vai cuidar. E vai cuidar independente da cor que a pele tem, da genética, do sangue. O amor, minha gente, o amor vai mais além. O amor tem tanto brilho que quem adota um filho é adotado também. Muito obrigado. Aplausos Aplausos O que uma variedade apresentação que foi. É a primeira vez que eu hei ouvir uma apresentação como essa em qualquer médico, psicológico ou psiquiatra conferência. Refreshing. Muito obrigado. Muito bom. Eu não sou de falar, realmente, para ser honesto. Então, você tem certeza que há um monte de pensar. E o que eu vou convidar você a fazer agora, para aqueles de vocês que pensaram sobre isso e escrevam as perguntas. Eu vou pedir para as perguntas para as perguntas. As perguntas estão presentadas.